Bota a base Você está escutando o sol do fechado É, do cordão, é, só lança aberta Pega a visão, ó, ó, pega a visão Dê o do PCB Fica em vitória E o dividindo o zap de os caras de mané Faz todo se sentir imune, se passando por de fé Quer mentir pra mentirosa e não dá, né? Quer mentir pra mentirosa e não dá, né? Hoje pode tudo, menos confiar em mulher Hoje pode tudo, menos confiar em mulher É golpe em cima de golpe, você sabe como é Hoje pode tudo, menos confiar em mulher Hoje pode tudo, menos confiar em mulher É golpe em cima de golpe, você sabe como é O Zé aqui tá lançando, então pode pedir ré E só pra você que tem aquela amiga talarica Desce, 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 desce talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não afiel descobre Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Então vai, olha a carada novinha, tá com a cara bem zafadinha, tá chacoalhando a garrafinha, acho que dentro é uma balinha, que isso? Olha a carada novinha, tá com a cara bem zafadinha, tá chacoalhando a garrafinha, acho que dentro é uma balinha, então vai Onde a carada lá tá com ele, na onda da balinha, na onda da balinha Você está escutando Só o capixabra É, não corre não Só lançar dentro Pega a visão Vou perceber Fica que vitória E o dividir no zap De buscar a de mané Faz todo se sentir únio Se passando por de fé Quer mentir pra mentirosa E não dá, né? Quer mentir pra mentirosa E não dá, né? Hoje pode tudo Menos confiar em mulher Hoje pode tudo Menos confiar em mulher É golpe em cima de golpe Você sabe como é Hoje pode tudo Menos confiar em mulher Hoje pode tudo Menos confiar em mulher É golpe em cima de golpe Você sabe como é O jean que está lançando Então pode vir de ré E sabe você que tem aquela amiga talarica Desce, 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 talarica Desce, desce, talarica Desce, 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 talarica Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel, descobre Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel, descobre Então vai, olha a carada na vinha Tá com a cara bem desafadinha Ta chacoalhando a garrafinha Acho que dentro é uma balinha Olha ela, cheiraquinha pra baixo Pra cima, cheiraquinha pra cima Indo a onda da Baatinha Ela quer pra cima, ela quer pra cima, ela quer pra cima, na onda da balinha Na onda da balinha